Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Maria. Vamos lá, gente. Vamos assistir esse vídeo aqui lá do E-Nerd Death Note Just or Evil. Não sei se eu li certo a análise completa com spoiler. Não tô nem aí, cara. Sinceramente, não tô nem aí. Bora ver. Bora ver. Foi doação então, então bora dar uma olhada. Vamos lá. Galera, esse é um momento incrível pros fãs de animes e mangás. Boku no Hero, Kimetsu no Yaba, Shingeki no Kyojin. Vários outros aí que chegaram no ápice da popularidade. Mas existe alguns que nunca saem da cabeça da galera. Um desses é justamente o Caderno da Morte, o Death Note. Com a One Shot que foi lançada recentemente, a gente tem uma continuação canônica ao fim do anime original. E é aqui onde a diversão começa. Qual é o futuro da série? O que essa história significa no universo do Death Note e além, né? O que rolou nessa One Shot? Se prepara porque hoje é dia de falar sobre o maior Stonks de todos os animes. Bora lá. Bora ver se eles estão entendendo. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, não é novidade pra ninguém que Justice or Evil foi um tremendo sucesso. Os fãs adoraram. Foi? Quem leu e não entendeu foi assistir o anime original e mais pessoas ficaram sabendo sobre essa obra-prima chamada Death Note. E é uma obra-prima, né? Eu já trouxe pro canal uma review inicial dessa história. Claro, sem dar spoiler pra não estragar pra ninguém, pra quem não ficou sabendo de nada, né? Mas agora já deu um tempo pra todo mundo ler e conversar sobre a One Shot. Esse vídeo é pra você. Fã de anime que sempre fortalece o canal. Então dá um like. Clica pra se inscrever. Se inscreve no canal. Ajuda o canal. Ajuda a comunidade de anime no Brasil. A sua inscrição ajuda demais. Vamos lá. Vamos começar pela premissa, ok? Da história. Death Note, né? Eu acho que todo mundo que adora animes assistiu Death Note. E por consequência, viu o trajeto do Kira na missão de limpar o mundo de todo tipo de crime. A gente tinha um protagonista que foi escolhido pelo Ryuki pra fazer algo interessante. E o Light Jagami fez justamente isso. É, ele não foi necessariamente escolhido, né? Ele meio que foi aleatório. O cara só jogou, o Ryuki meio que jogou o caderno ali, pelo que eu me lembro. E por sorte ele tava passando e pegou. Não foi necessariamente tipo, ah, Kira, ó, vou jogar aqui na tua direção e é isso. Sei lá. Isso ao meu ver. Posso até entender o que tá me errado também. Matando qualquer infrator da lei com o nome e foto divulgados, né? Ou seja, ele via a foto e o nome lá e matava o cara. Isso atraiu a atenção do L. E aí começou o nosso incrível jogo de gato e rato. Onde o L tentava descobrir e provar que o Light era o Kira. Enquanto o Light buscava descobrir o nome do L pra acabar com isso. Ou seja, ele queria matar. Cara, esse embate do Kira e do L pra mim, mano, foi um dos melhores embates inteligentes, no caso assim, que eu já vi. Porque, mano, era todo duelo mental praticamente, tá ligado? É muito da hora, mano. E eu ficava, tipo, pensando, caraca, quando eu vi pela primeira vez, no caso, né? Eu tive essa parada assim de, tipo, caraca, mano, como é que esse cara vai sair dessa, mano? Como é que ele vai conseguir o nome daquela policial lá que tava caçando ele porque ele matou o esposo dela, que também é um policial, não, detetive, no caso, né? Porque o marido dela também era detetive. E o cara conseguiu ludibriar a mulher de uma forma que, mano, eu fiquei, caraca, esse cara é brabo demais, né, mano? Na moral, é um anime muito bom, cara, é um anime muito bom. Na moral. O maior detetive do mundo. Eu aposto que você já teve um amigo que disse que torcia pra tal personagem enquanto você queria a vitória de outro, concorda? Tipo, ah, ele torceu pra um diferente do seu. É isso que faz o The Final de ser tão maneiro, galera. Essa percepção única de cada pessoa sobre o bem e o mal. Enquanto o Kira era visto como o deus da justiça por uma parte da sociedade, a outra via ele como uma ameaça. Um assassino cruel, né, que não media esforço pra ganhar, poderem fazer justiça com as próprias mãos. O L viu o Kira como vilão por assassinar centenas de pessoas. Criminosa ou não, não importa, né? E por seguir, inclusive, um senso de justiça que ele mesmo criou. E o Kira viu... É, o brabo do Kira foi isso. É como eu falo, né, provavelmente o Salvatore deve me bater se ele me ver na rua um dia desses. Mas eu, inicialmente, comecei gostando do Lyshegan, né, do Kira, nesse caso. Mas eu acho que ele foi, tipo, deixando o poder subir muito na cabeça dele. Ao ponto dele matar pessoas ali que, poxa... A ideia era o quê? Não, só os bandidos que tão fazendo a... Não, mas o cara foi lá e matou até policiais, às vezes que não tinha nada a ver com a situação. Tava ali, tipo, só fazendo o trabalho deles o cara foi lá e meio que fez uma chasse, né. Não vou falar o nome aqui porque ela tá andando ruim aqui no YouTube, também é onde eu tô fazendo live, né. Mas, enfim, eu particularmente, eu curti o Kira. A ideia dele, e eu acho que qualquer ser humano concordaria, sei lá, com a ideia inicial dele. Mas, tipo, ele abriu muito o leque, em outras palavras. Então, por isso que o radar do L ali meio que apitou. Querendo ou não, eu não tô dizendo que eu tô do lado do L, mas também não tô dizendo que eu tô do lado do Kira, tá ligado? Porque querendo ou não, ele meio que deu um fim em muita gente merda, de fato. Só que o brabo é que isso não justifica as pessoas que não tinham nada a ver, que não tinham o que fazer aquilo dali. Aquilo dali que ele fez não precisava, na minha opinião. É claro que, né, eu entendo que se ele não fizesse também ia meio que acabar com o plano dele. Ok, dá pra entender, mas, sei lá, mano, mesmo assim eu ainda não vejo como certo isso, sei lá. E o L como vilão por entrar no caminho lá dele e impedir que a justiça deles fosse feita. É uma dinâmica bem bacana entre as convicções dos personagens e como eles interagem com o mundo. Bem, esse é Death Note original. Alguém pega o caderno da morte, escreve alguns nomes nele e o L vai atrás de descobrir quem tá por trás disso. E a One Shot Justice or Evil segue essa ideia? É bem óbvio que não, né? Mas sim ao mesmo tempo, aí que tá. A gente acompanha a história pelos olhos do Minoru Tanaka que, da mesma forma que o Light, era um colegial muito inteligente. Mas ao invés de ser inteligente em todas as áreas escolares, o Minoru era bom exclusivamente encontrar soluções para problemas e quebra-cabeças. Nas aulas ele levava bomba em algumas matérias e isso causava um senso de inferioridade nele. Mas é aí que aparece o Ryuki outra vez. Por estar entediado, o Ryuki decide ir ao mundo humano e entregar a posse no Death Note e fazer as coisas ficarem interessantes. Como foi com o Light há 10 anos atrás. Olha o Ryuki de novo. O Minoru entende que o Shinigami pediu para ele refazer o que o Kira fez no passado e o Minoru já pensa nas possibilidades, nas formas que ele poderia resolver a situação. Mas ele percebe duas coisas. A primeira é que seria impossível fazer o que o Light fez durante a passagem dele como o Kira. Qualquer movimento com o Death Note à luz do dia seria arriscado demais. Justamente por esse ser o ano de 2017. O primeiro encontro do Minoru com o Ryuki. Agora existem câmeras de vigilância em toda parte. Só andar por aí já seria uma forma de ser capturado. Já que existem muitas pessoas ligadas à polícia que podem ver o Ryuki. Como eu falei, galera, tudo o que rolou no caso Kira é canônico. Então existem algumas pessoas que conseguem ver o Shinigami que segue o dono do caderno. Ele está sempre lá seguindo o dono do caderno. Mas aí a gente vai para o momento chave da história, que são as duas perguntas. Minoru pergunta se existem pessoas que podem ver ele. E o Ryuki responde que sim. Como eu falei antes, quem tocou no caderno durante o caso Kira pode ver o Ryuki. A segunda pergunta é se existe um limite até onde o Ryuki pode ir para longe do portador do Death Note. E a resposta é um sim. Mas sem distância corretamente implícita nas regras. Por isso o Ryuki criou uma distância máxima que ele julgue ideal para essa regra. E a distância é 14 quilômetros. Com as perguntas saciadas, Minoru diz que vai se livrar da posse do Death Note. E o Ryuki deveria voltar daqui a uns dois anos. E bem, galera, existe algo muito interessante nessa parte da história. Que justamente eu acho que pode ter um motivo bem especial. Muita gente achou aleatório, digamos assim, esse timeskip de 2017 para 2019. A história poderia começar em 2019 direto. Concorda? Eu acredito que existem alguns motivos para o Minoru ter feito essa escolha. Primeiro, é provável que ele queira ver como é que o mundo vai mudar durante os dois anos. O Minoru já tinha planejado algo para fazer com o caderno. Então assim, esperar ver como o planeta se comporta e como as coisas vão mudar daria mais certeza sobre os passos dele. Segunda coisa é testar o próprio Ryuki. Para quem viu essa história, a colaboração do Ryuki é indispensável para que as coisas funcionem. Então vê até onde Ryuki iria para conseguir. As deliciosas maçãs era vital. E terceiro, e o mais provável ao meu ver, o Minoru queria chegar na idade até abrir uma conta bancária sem levantar suspeitas. Ah, eu aposto que você não pensou nisso. Imagina se o Minoru executasse o plano dele tendo uma conta bancária com aqueles 15, 16 anos que ele tinha. Seria suspeito no mínimo e abriria mais suspeitas pela gente saber que o último Kira, o Light, também era do colegial quando pegou o Death Note. Então, por mim, essa foi genial para nunca abrir nenhuma suspeita. Bem, se passam os dois anos e Ryuki retorna com o Death Note. E bem, galera, finalmente a gente chega na parte mais chocante dessa one shot. O plano do Minoru era de vender o Death Note. Stonks total. Bota Stonks aí, editor. Quem imaginava que esse seria o plano dele? E a forma que ele encontrou a resposta para isso simplesmente é sensacional. Pelo preço de uma maçã, o Ryuki iria ter a série da TV Sakura, uma emissora de TV famosa no universo Death Note. Lá, o Ryuki escreveria em um papel que o caderno da morte poderia ser comprado em um leilão. E bem, galera, quando um papel falando sobre o poder do Kira começa a flutuar em meio a um programa de pico de audiência, a atenção do mundo acaba voltando os olhos ao Japão. Na boa, o Minoru pensou em tudo antes de colocar as engrenais em movimento. O Ryuki consegue atravessar paredes e até o chão, né? Então ele iria passar por baixo da terra até chegar na TV Sakura, evitando qualquer forma de rastreio com câmeras de vigilância. Claro que essa não foi a única aparição do papel flutuante, mas nem a primeira passou desapercebida por alguns personagens. Eu falei na review que aonde tem um Kira, existe um L. E claro, o Nia tava vivo, tava no posto do L. E não é de hoje que o Nia quer buscar uma forma de encontrar um novo Kira, o Akira. Mas não era pra prender ele pra um crime, mas sim pra conversar. É estranho, né? Mas o Nia disse que o novo Kira não cometeu nenhum crime. E que armas com finalidade única de matar são vendidas em todo o mundo. E o Death Note não é diferente. Aí já volta aquilo que eu falei na review sobre o bem e o mal andarem juntos em Death Note. Afinal, o Death Note não serve pra nada além de matar as pessoas. Imagina eu colocar esse poder no mundo real. Galera, todo mundo queria pôr as mãos no Death Note e ter posse desse poder. E não demorou pro leilão chegar em preços absurdos ao ponto de nenhuma pessoa podre de rica não poder competir. Foi aí onde os governos de todo o mundo entraram no leilão. Eram Estados Unidos competindo contra a China sobre quem iria comprar o Death Note. E mesmo que esses dois países não tenham sofrido diretamente com o caso Kira, no caso, todo mundo foi afetado pelas mortes do Kira, né? Claro, os Estados Unidos tiveram as mortes de vários agentes do FB que foram pro Japão lá pra pegar o Kira, né? Mas mesmo sem isso, esse país sabiam sobre o poder desse caderno. Lógico que eles sabiam. É muito maneiro essa análise. Esse pensamento que o manga trouxe pra nossa cabeça. Imagina uma figura governamental, tipo um Trump, indo fazer um pronunciamento dizendo Vamos comprar o Death Note por 500 bilhões de dólares. Se você não consegue imaginar, não se preocupa. O mangá faz isso pra gente, galera. Da mesma forma que a Marvel e a DC fizeram paródias do Donald Trump, a One Shot do Death Note traz também um personagem chamado simplesmente de presidente dos Estados Unidos. Mas você sabe quem é esse personagem, né? Olha a camisa dele. É o Trump. Imagina o Bolsonaro querendo entrar nessa competição e não conseguindo aguentar com a China e com os Estados Unidos. Enfim, isso é engraçado. Continuando. O leilão chega em níveis absurdos e depois de uma semana o mundo inteiro estava falando só sobre isso. Alguém iria ficar com o Death Note, lógico, né? E o Ryuk estava se divertindo com esse alvoroço todo feito no mundo humano. Mas é aí que acontece. O Shinigami chega no Ryuk e diz que ele precisa ir ver o rei dos Shinigamis quando possível. Algo bem interessante iria acontecer. Mas o caso é que os Estados Unidos ganharam no leilão. O Death Note seria vendido na bagatela de 10 trilhões de dólares, aproximadamente, né? E já que o Nia só tinha chance de tentar rastrear a conta bancária que esse dinheiro seria enviado, ele só poderia esperar o erro do Akira. E bem, esse erro não veio. O Akira mandou o governo americano depois de ter esse dinheiro em várias contas bancárias de pessoas até 60 anos e dividir todo o dinheiro em quantidades iguais. Com isso, né? E pela existência de mais de um milhão de pessoas que tinham conta nesse banco japonês, toda e qualquer chance do Nia ter alguma pista desse Akira foi para além. E o próprio Nia diz, pela primeira vez, desde que me tornei welly, eu tenho que admitir a derrota. Cada conta desse banco queria receber uns 1 bilhões em ienes. E bem, galera, depois do depósito, o Minoru manda o Ryuk entregar o Death Note para o novo dono, que é o governo dos Estados Unidos. Mas antes ele passou no mundo do Shinigami para trocar aquela ideia com o rei Shinigami, né? Que eu falei que tinham chamado ele. E foi aí que algo interessante aconteceu. O rei não gostou nem um pouco de ver o Death Note sendo leiloado no mundo dos humanos. Então ele criou uma nova regra que diz o seguinte. Caso alguém compra ou venda o Death Note, as pessoas envolvidas morrem. Com isso, o Ryuk alertou o Trump que caso ele pegue o caderno, ele vai morrer. Mas se ele deixar o Ryuk ficar com o caderno, significa que a compra nunca foi concluída. Então ele poderia viver. Mas o dinheiro já foi depositado no mundo todo. E mesmo com o Trump recusando e deixando o Ryuk ir embora com o caderno, o Minoru iria pegar o dinheiro. E mesmo com as memórias apagadas, ele morre. O Ryuk é quem coloca o nome do Minoru no caderno. E o nome do Minoru fica ao lado do nome do Light Shagana. Com isso a gente tem o fim da One Shot. Na boca, quem diria que faria um leilão do Death Note? E quem iria imaginar que seria tão divertido de imaginar isso acontecendo, né cara? Uma arma capaz de matar qualquer pessoa com o nome, nem o rosto, em qualquer lugar do mundo, nas mãos do governo. Isso talvez é a maior arma do mundo. Acho que é a maior arma do mundo, né? Imagina os Estados Unidos ou a China tendo posse desse caderno. Terceira Guerra Mundial teria ganha pra qualquer um que tivesse posse desse caderno aí. Exatamente. Eu achei essa história sensacional. Tipo, muito, muito inteligente. Cumpriu com o papel de continuação e respeitou o legado do Death Note. Muita gente achou o final chato por conta da morte do Minoru e tal. Mas é aquilo que o Ryuk disse no começo da história. Todo humano que usa o Death Note tem um final infeliz. Então a história continua mesmo com o Minoru tendo o plano perfeito e não sendo lá capaz de prever algo assim rolando. Não conseguiu. E eu aposto que o Nia ficou sabendo de um ataque cardíaco, né? Quando um garoto pegou parte dessa recompensa. E logo ele ia descobrir que ele era o Akira. Mas se isso não acontecesse, seria o plano perfeito. O Japão saiu ganhando com isso, né? Mesmo com os problemas de inflação que aconteceriam por consequência disso aí, o Minoru fez um plano perfeito pra se ajudar e pra ajudar o país. Muito igioso a ideia dele, mas claro, nada disso daria certo se não fosse pelo reinado do Light Yagami como o Akira há 10 anos atrás. Sem o Akira não existiria ninguém que daria bola pra esse poder do Death Note. Então graças ao reinado de 5 anos do Light, o mundo inteiro sabia que aquele caderno era uma arma real ao ponto de 10 trilhões, vale cada centavo. 10 trilhões. E mesmo assim os Estados Unidos não ficaram em posse do caderno. Imagina uma continuação dessa história. Segundo um unshot incrível de Death Note. Nerd, fãs de anime, muito obrigado por esse vídeo. Não esquece, camisas na loja einerd.com, www.lojainerd.com, camisas com várias estampas. Tá esperando você, o link tá aí na descrição. Clica porque é de graça clicar, não é verdade? Obrigado de coração. Se inscreve aqui, clica, se inscreve, ativa o sininho. É muito importante você aqui, fica sabendo o que acontece em todas as obras, todos os animes, todas as séries, filmes, super-heróis, aqui é tudo canônico. Estão sempre juntos, rumo aos 10 milhões. Até a próxima, galera. Fui! Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Einerd, o Peter lá do Einerd, trazendo para nós aí sobre a HQ. Que, mano, esse vídeo aqui tem 4 anos, é isso mesmo? Agora que vai ser lançado, ele falou 10 milhões aqui, agora que eu me liguei que o canal já tá com 13 milhões, eu achei até que era um vídeo recente, mas não, o cara me patrocinou esse vídeo aqui, eu achei que era um vídeo recente dele, mas enfim. Eu achei interessante, assim, a premissa desse mangá aí é interessante, assim, é bem diferente daquilo que a gente conhece, The Death Note, eu particularmente não tinha conhecimento desse daí, mas eu gostei. Eu achei interessante a história, eu gostei, eu gostei pra caraca, mané. Será que já transformaram em anime? Eu não tô ligado, cara, eu tô por fora, sendo meio honesto, ou ainda tá no mangá, não foi feito o anime, não foi feito, né, pelo visto, enfim. De qualquer forma, se fizer, talvez eu assista, mas, né, com esse spoiler já fica meio complicado, né. Bom, é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o react, eu vou deixar o link aqui na descrição do Vici Nerd, caraca, Vici Nerd, de novo, do Ei Nerd, acho que o Vici Nerd tá falando de mim, do Ei Nerd, tá, eu vou deixar o link aí na descrição, se quiserem mais vídeos do Ei Nerd aí, é só falar com o Xandão aqui, o negão, melhor dizendo, é que Xandão é outro cara. É isso, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, agora de minha visita, até a próxima e valeu-a! Legendas por TIAGO ANDERSON